Bale da Argentina Bale da Argentina Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei margonha porque ela falou que gosta Bale da Argentina Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei margonha porque ela falou que gosta Bale da Argentina Então brota na Argentina que tu vai passar reflexo Hoje tá pedindo sexo, sexo muito sexo Hoje tá pedindo sexo, sexo muito sexo Hoje tá pedindo sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo, sexo muito sexo Hoje tá pedindo sexo, muito sexo Esse tempinho perto de nós aqui Tu tá carente ou tédio Então já tá na minha direção Pra gente fazer sexo Tô no portão pronto a te esperar Imagina essa fadeza Agora é hora de aproveitar do seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar, foguetar sua buceta E fazer todo esse frio seu virar calor Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar, foguetar sua buceta E fazer todo esse frio seu virar calor E aí, dois pés do Dengue É só couro com força, moleque doido Pare da gente hoje Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei margonha porque ela falou que gosta Tá fiz ela santa na piscina Hoje Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei margonha porque ela falou que gosta Tá fiz ela santa na piscina Então brota na Argentina Que tu vai passar reflexo Então brota, então brota Que tu vai passar reflexo Hoje tá pedindo sexo Sexo, muito sexo Hoje tá pedindo Hoje o tempo tá bom Hoje tá pedindo sexo Sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo Muito sexo Hoje tá pedindo sexo Sexo, muito sexo Hoje tá pedindo sexo Muito sexo Esse tempinho pede nós aqui Tu tá carente do tédio Então brota na minha direção Pra gente fazer o sexo Tô no portão pronto a esperar Imagina a safadeza Agora é hora de aproveitar Do seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar sua buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Eu te convido pra brotar Na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar sua buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Vem pra baixo do meu cobertor Vem pra baixo do meu cobertor